Suricatos podem chegar na atualização 1.20? Bom, para quem não se recorda, os suricatos são mobs que já participaram de uma votação de biomas, que no caso, aconteceu em 2017, e os mobs seriam adicionados se o deserto vencesse, mas isso não aconteceu. Porém, agora para 1.20, isso pode acontecer. Como sabemos, o Camilo foi adicionado, e ele é um mob do deserto, e se o Minecraft focar na atualização do deserto, essa antiga ideia do suricato poderá ser aproveitada nessa atualização, e de verdade eu torço para isso vir a se tornar realidade.